As pessoas elas estão... É engraçado, né? Porque as pessoas sentem que elas têm muito, mas ao mesmo tempo elas não têm quase nada. Então, o homem pode ter lá vários matches com mulheres, ou a mulher tem um monte de seguidores, e parece que tem muito, mas de qualidade mesmo tem pouco. Então, as pessoas elas perderam a paciência no nível de, caramba, essa pessoa falou errado, já não quero mais... As pessoas mandam a primeira troca de mensagens, já foi com português errado, já não sei mais se eu quero falar com essa pessoa. Então, essa pessoa ela parece que ela é muito apegada à mãe, muito apegada à mãe, não sei mais se eu quero conversar. E o direcionamento que eu daria é, calma, espere, espere pra ver, veja um pouco mais, veja os red flags, as yellow flags. Tenha um pouco mais de paciência pra ver um pouco mais daquela pessoa, às vezes...